Todo, 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 todo concorrente tem um ponto fraco. Não existe participante, player perfeito no mercado. Todo concorrente tem o seu ponto fraco. Descubra o ponto fraco do seu concorrente. André, parece isso uma missão impossível. Não é. Lembra daquela tal de análise SWOT, tá vendo aí? S-W-O-T. Ou também análise FOFA, né? Pontos fortes, oportunidades, fraquezas e ameaças. Pois é, analise seus concorrentes com tempo, com calma. Identifique pontos fracos. Você vai fazer numa negociação, você vai evidenciar esses pontos fracos comparados aos seus pontos. Para o seu cliente que você está negociando. Então, cara, mãos à obra. Anote a partir de agora. Mensure pelo menos os seus top 5, os seus top 5 principais concorrentes. E levante os pontos fracos deles. André, isso é óbvio. Então faça.